Com a ética nas redes sociais, eu fiz uma pesquisa, 80% dos brasileiros, das 171 milhões e meio, os brasileiros têm conta ativa nas redes sociais. Uma startup fez uma pesquisa também que disse, das pessoas pesquisadas, 76% confiavam no que os influencers falavam. É muita coisa. Aqui tem muitos profissionais da saúde que podem ter uma conta no rede social, tem que se atentar ao que está falando. Isso dentro da questão ética. E dentro da questão jurídica, aí que é mais complicado. Eu não estou aqui para assustar ninguém, mas nós temos o Conselho Federal de Enfermagem, tem uma resolução própria com relação às redes sociais. O Conselho Federal de Odontologia, dentro do Código de Ética, também traz alguns artigos relativos também a questões das redes sociais, das postagens. E tem que se atentar a outra coisa, que é o sigilo da área médica. Os profissionais que trabalham junto ao médico, eles também têm essa responsabilidade. E eu vou logo começar a trazer, eu trouxe uma pesca aqui, porque são, é letra de lei, né? É o que fala a resolução, a resolução 554 do COFEM, proíbe a postagem de fotos ou vídeos de passo a passo de procedimentos cirúrgicos e técnicas cirúrgicas. Foi necessário o Conselho Federal de Odontologia emitir uma nota técnica para justificar por que um dentista não poderia expor um procedimento a arrancar um dente, fazer uma instação ou um procedimento qualquer dentro da área, porque as pessoas ficam assustadas. Imagina você está com um problema no dente, ah, vou ver aqui o que o meu dentista postou. Ele está postando uma cirurgia que ele está com uma furadeira dentro do osso. É complicado. Então, o próprio Conselho Federal de Odontologia emitiu uma nota técnica sobre isso. Mas, para resumir o que falam os conselhos federais, tá? É proibido postar fotos de qualquer paciente em leito, tá? É proibido postar fotos de, a questão dos vulneráveis, criança, idosos. É proibido, os conselhos federais, prever isso. E a nossa Constituição Federal, tá? Que é a lei máxima do nosso país, no artigo 5º, tem o direito a...